Salve, salve galera! Boa tarde, Jacques Lapsbach aqui falando um pouquinho sobre segurança no trânsito. Eu estou aqui na BR-101 em Ares, parado no sinal aqui. O ardoado está aberto para mim e tudo, mas eu estou aguardando aqui para fazer esse vídeo aqui. Está em frente a vanha em Ares. Falar um pouco aqui sobre segurança no trânsito na BR-101. Sei que está curtindo esse carnaval aí, vamos andar com segurança. O objetivo nosso é o quê? Respeitar do maior, do grande ao pequeno, entendeu? Você é carreteiro, caminhoneiro, um respeitando o outro, o carro picando, respeitando o moto, o outro respeitando o ciclista. Tudo isso aí, você é ciclista respeitando o pedestre, sempre parando nos sinais, cruzamentos. Tudo isso aí na educação é importante, se dirigir não beba, entendeu? Se beber não dirija. Você completamente um respeitar o outro e seguir em frente aí galera, é importante a segurança no trânsito, entendeu? Mas é importante seguir aqui, estou em frente a vanha em Ares, logo ali, entendeu? Essa é a minha dica aí, é importante, entendeu? De parar, agora a preferência do carro ali, estou vendo ali passando, eu estou parado aguardando, os carros picando parado aqui também, estou. Entendeu? E também a dica do Jack Passivar aqui, curta aí, comente no meu canal, tá? Sobre segurança no trânsito, vamos embora. Minha preferência aí galera. Vamos seguir aqui, dá preferência pra mim, entendeu? Lembrando galera, não pode pegar vácuo de carreta, tá? Não estou pegando vácuo, estou aqui na ficha lateral do meio, não estou pegando vácuo, entendeu? Agora vocês verem, tudo corretamente. Cheguei na frente ali, tem o carro parado aí. Valeu amigão, brigadão aí pela preferência. Seguindo aí, tá? Excelente. O motorista não parando corretamente, hein? Realidade do trânsito, tudo bem, é que você tem que voltar um pouco tranquila. Neste momento, você que vai sair de casa, vai viajar, está te querendo pegar a estrada pra voltar pra casa, entendeu? Volte, volte com segurança, espera o momento certo. Eu usando sempre no centro de segurança, olha o parado do teu carro, tudo corretamente, tá? Cidadão, cuidado aí, cidadão. Primeiro aí, primeiro de frente, galera. A importância da segurança no trânsito, mais um ciclista ali. E aí, meu jovem, tudo em ordem? Boa tarde. Isso aí, ó. O shopping já está fechado, soube ali. O shopping hoje está aberto ali, ó. Eu estava aqui no Pátio Mix Linhares. Funcionando normalmente, o pessoal ali no ponto de ônibus. Boa tarde. Dando a cegueira aqui em frente aqui. Ainda mais um ciclista ali. Entendeu? Renolei aí, né, galera? Vou dar pra você fazer meu treino, tranquilamente. Sou com o meu equipamento completamente de segurança, corretamente. Entendeu? Usando o capacete correto. Uma bike speed. Entendeu? Não tem como andar na lateral ali, na... No canteiro ali, porque não dá pra speed, entendeu, galera? Como eu estou de speed, estou andando aqui na pista do meio. E no cantinho. Ok? Tem um por cento aí. Mas estou andando corretamente. Respeitando sempre ao próximo. Recadinho está aqui. A dica do Jack, do Office Bike, com o amigo do pedal, tá? Enliaro, Espírito Santo. Lembra aí, galera. Siga esse recadinho. Se beber, não dirija. Entendeu? Entendeu? Vamos seguir em frente. Mas antes de chegar tarde em casa, esquecer do meu cemitério. Se não está aberto para mim ainda, estou indo ali. Então vou passar. É isso aí. Valeu, Cidadão. Obrigado. Vamos aí. Sentiu, galera? Diga a dica aí. O movimento está tranquilo. De caminhão. Carreta.